A Expo Flor 2024, tradicional promoção do Rotary Clube Pato Branco Sul, começou e vai até domingo, no pavilhão São Pedro, com a comercialização de plantas frutíferas e ornamentais. A Expo Flor abre de quarta a domingo, das 8 da manhã às 21 horas, não fechando para o almoço. Então todos os dias, de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ela estará aberta. Quais serão as formas de pagamento utilizadas na Expo Flor? Beto, temos PIX, dinheiro, cartão de crédito e débito. A abertura foi realizada na manhã desta quarta-feira com a presença dos parceiros de realização. Neste ano, parte significativa dos recursos serão utilizados para o pagamento do projeto de energia solar do Lar dos Idosos em Pato Branco. Frei Evandro Balestrin destacou a importância do projeto para o Lar. Adquirindo uma flor, você está adquirindo uma ajuda ao Lar dos Idosos em energia solar. Então, muito importante, né? Temos variedades enormes de flores aqui e cada compra, cada aquisição que tu tem, será com certeza destinado à energia solar, que vai ajudar muito o Lar dos Idosos. Então, só temos que agradecer ao Róteli, à Expo Flor, que com tanto carinho vai se dedicar, então, todo o destinamento aí para o Lar dos Idosos. O projeto de energia solar do Lar dos Idosos já está em execução e vai permitir uma grande redução na tarifa de energia elétrica da instituição. O custo será próximo dos 100 mil reais e, por essa razão, a ajuda com os recursos da Expo Flor permitirão que o projeto se torne uma realidade. O que nos está sustentando o Lar é a feijoada. Então, assim, aos poucos, como nós vamos se tornar independente, né? E que vai que um dia não dê feijoada, vai que um dia não consiga, a gente não consegue manter a folha mensal do Lar. Então, aos poucos, nós estamos também buscando recursos paralelos para a gente poder, justamente, dar sustentabilidade ao Lar dos Idosos. E, com certeza, aqui vai ser uma mão na roda, que vai ser um custo mensal bem menor, principalmente na energia solar. Agende sua visita ao Pavilhão São Pedro. Uma excelente dica de lazer para um programa em família até domingo.